Se você curte perfumes versáteis e com um ar de mistério e elegância, esse perfume aqui é pra você. Fala galera, eu sou o Romulo, trabalho há mais de 5 anos com perfumaria e estou aqui para trazer para você um conteúdo rápido, dinâmico e super simples de entender sobre perfume. Então se você curte perfume importado, se você curte andar cheiroso, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para o YouTube te notificar toda vez que eu lançar um vídeo novo. E hoje a gente vai falar de Aquadigio Profundo. Esse daqui é uma versão lançada para te transportar para o fundo do mar. Ele é como se fosse uma versão mais moderna, uma releitura mesmo mais moderna do Aquadigio tradicional. Apesar de ter suas notas cítricas, suas notas aquáticas todas intensificadas, essa versão é a versão que mais se parece, que mais tem do DNA da versão original. Vamos dar uma conferida nas notas dele? Na saída, esse perfume aqui tem notas oceânicas, aquosone, que é uma nota patenteada pela Giorgio Armani, única e exclusivamente para esse flunker, bergamota e mandarina. No coração ele tem alecrim, cipreste, lavanda e lentisco. E na base, notas minerais, almíscar, patchouli e amba. Gente, vocês não estão entendendo o que é que é esse perfume quando a gente borrifa ele na pele, não. Minha nossa. Cara, é incrível. As notas aquáticas já te dão praticamente um tapa na cara. Essas notas oceânicas, já com a intensificação causada pelo aquosone, vem de uma maneira muito marcante. Vem de uma maneira mais salgada também. E isso seguido, já bem acompanhadas de cara pelas notas cítricas. E essas notas cítricas aí que está, o grande detalhe do perfume, são muito naturais. Ao contrário do Absolu, por exemplo, que não era tão natural assim. Mas aqui são notas muito naturais e elas têm um aspecto bem frutado, bem suculento. Só que isso não transparece tanto por conta do sal, por conta das notas mais salgadas. Traz um equilíbrio inexplicável para essa fragrância. Um equilíbrio muito gostoso de se sentir. Ele meio que te transporta para o fundo do mar mesmo, como já diz o próprio nome do perfume, Profundo. É incrível essa saída dele. Na evolução, você já começa a ir sentindo, acho que depois de uns 5, 10 minutos, você começa a ir sentindo as notas mais herbais do coração. Com um destaque gigante para o alecrim e para o cipreste. O cipreste é uma nota que eu adoro, uma das notas herbais que eu mais gosto na perfumaria. Porque além do aspecto verde, ela traz também um aspecto meio gelado. Só que isso, quando juntou com o alecrim, quando juntou com a lavanda, com o lentisco, deixou o perfume com um ar meio que misterioso, com um ar meio dark, assim, bem de leve, bem de leve. Uma pegada meio sombria, como se fosse meio incensado. Isso faz lembrar um pouco do meu aqua de gel preferido, que é o Profumo, o pretinho. Isso deixa ele bem no meio do caminho. Como eu já disse, esse aqui, o Profundo, ele é o flunker que mais lembra o tradicional. Mas essas notas de coração dele, deixam ele bem no meio do caminho, entre o tradicional e o Profumo. E isso traz um aspecto incrível ao perfume. Deixa ele ainda mais versátil. Porque ao contrário do tradicional, você já não sente ele como um perfume único e exclusivamente para um dia de calor extremo, para ir para a praia, ou coisa do tipo. Pelo contrário, esse daqui é um perfume que consegue sim ir à praia, consegue ser usado em dias de calor extremo. Se você mora no Rio de Janeiro e está fazendo 50 graus, beleza, pode usar ele, tranquilo. Não vai desandar de forma alguma. Mas ele também, por ter esse lado um pouco mais fechado, tem uma facilidade muito grande de ser usado num clima ameno, num ambiente com temperatura controlada, no escritório, no dia a dia. Vamos dar continuidade aqui para o desenvolvimento do perfume e depois eu falo mais dessa questão de situações. Com uma meia hora, mais ou menos, que você borrifou o perfume, aí você começa a sentir todo esse coração mais verde, levemente sombrio, se misturar ali com as notas de base, com o âmbar, com o almíscara, deixando ele um perfume extremamente confortável. Mas o grande detalhe, as notas aquáticas lá da saída não desaparecem em momento algum. Acho que isso se deve muito ao Acosone, por ser mais denso e tal. Ele mantém essas notas aquáticas até o final da vida do perfume. Então, mesmo com essa base de patchouli, de âmbar, ele continua um perfume extremamente leve. Ele continua um perfume extremamente refrescante. É um aroma incrível, do início ao fim. É um aroma que realmente parece muito com esse aqui em alguns momentos, só que sem aquela pegada do floral. No lugar do floral, a gente tem esse lance mais herbal. Ele é leve, é cítrico, mas não chega a ser tão leve, tão cítrico quanto o tradicional. Vamos dar uma resumida aqui no Acuadigel Profundo, para vocês entenderem bem direitinho como é que funciona esse perfume aqui na sua pele. Quando você borrifa ele, ele vai ser um perfume leve, ele vai ser um perfume cítrico, fresco, do início ao final. Mas ele vai ter algumas fases, que eu vou te explicar direitinho agora. Em alguns momentos você vai sentir ele um perfume mais marinho, mais salgado mesmo. Bem carregado nessas notas oceânicas. Em alguns outros momentos você vai sentir um perfume um pouco mais verde, um pouco mais gelado, mas ainda assim mantendo, obviamente, a sua refrescância. Em alguns momentos você vai sentir um perfume um pouquinho mais quente, um pouquinho mais confortável, por conta da nota de âmbar, da nota de almisca, do patchouli, que traz um aspecto meio terroso, meio amadeirado. Mas ele se mantém do início ao fim um perfume fresco. Ele se mantém do início ao fim um perfume leve, mesmo quando ele está passando por essas notas de base. Em relação às situações para se usar esse perfume, é um perfume para toda hora. Pode ter certeza disso. É um perfume perfeito para ser assinatura. É um perfume que vai com você da praia ao escritório, ao seu trabalho, independente de qual seja ele. Se você está afim de investir um pouco mais para ter uma assinatura excepcional, pode apostar nesse perfume aqui, que com certeza vai te agradar demais. O legal dele é que além de ser um perfume mais cítrico, além de ser um perfume mais fresco, ele tem um toque de elegância muito grande. Então é uma ótima opção. Em relação a desempenho, era de se esperar que não fosse um desempenho bombástico, mas para um perfume cítrico, para um perfume fresco como ele é, é um desempenho sensacional. Mais uma vez, Giorgio Armani deu uma bola dentro com esse perfume aqui. Ele fixa na minha pele cerca de 8 ou 9 horas, projeta bem por cerca de 2 horas. Projeta bem, pessoal, pelo amor de Deus, me entende. Não é uma projeção bombástica, mas ele é um perfume que se faz perceber em todos os ambientes. Ele é um perfume que a pessoa não precisa te abraçar para sentir. Se ela estiver só perto de você, ela já vai sentir, já vai sentir muito bem e provavelmente vai vir te elogiar, porque esse perfume aqui é campeão de elogios, assim como toda a linha Acqua de Gior. Agora, me diz aí, o que você achou desse perfume aqui? Você já sentiu? Você ficou curioso para sentir? Você já usa? Teve alguma experiência com ele? Deixa aqui nos comentários. Conta para mim como é que foi. E se você tiver a fim de comprar esse ou qualquer outro perfume da linha Giorgio Armani ou qualquer outro perfume importado em geral, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo que você já vai direto para o WhatsApp e vai falar comigo e a gente resolve tudo para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa teu joinha aqui que isso me ajuda demais. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.